Preciso de um método pra eu não engravidar mais. Daí ela falou assim, Ana, você prefere o anticoncepcional ou a injeção? Mas vamos na injeção. Eu fui. E a minha menstruação ainda vem, mas não é que ele vem assim, tipo normal, assim, que sai bastante sangue e tarará. Ela vem assim, tipo uma sujeirinha preta, assim, uma arronzada e tal. Mas fica vindo, aquilo me incomoda, porque dizem, né, que a injeção trimestral não é pra vir a menstruação mais. Daí eu conversei com um outro médico, o médico falou pra mim que pode ser que o meu corpo não se adaptou com a injeção. Aí eu faço o que na vida? Paro de tomar a injeção, continuo, uso o anticoncepcional. Quanto à questão da depoprovera, que é essa injeção trimestral, nem todo mundo para de menstruar com ela. Então tem gente que sim fica tendo escape, né? Aí tem outros métodos que fazem parar de menstruar, tem uma chance maior de parar de menstruar. Como, por exemplo, o Dilmirena, que a chance de parar de menstruar é de 65%. Mas são coisas independentes. Então o fato de tu ainda estar menstruando com a injeção não significa que ela não esteja funcionando. Nem todo mundo para de menstruar com ela. Então o fato de tu ainda estar menstruando com a injeção não é pra vir a menstruar.